Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje caixas muito diferentes por aqui hein gente sei pouco sobre essas caixas a marca que vem na tela é Nuance né vem aqui atrás também Nuance né o que eu descobri aquelas são canadenses né de origem canadense pesadas 6 ohms não consegui perceber a potência mas são caixas aí que entregam um bom som vocês vão ver daqui a pouquinho e o acabamento é muito legal são caixas pesadas né e muito bacana mesmo eu gostei das caixas tem aqui os bornes e vocês vão ver que tem essas plaquetas metálicas para você fazer uma ligação né como a gente usa normalmente entre o falante twitter ou você usa amplificação independente para twitter e falante invertir aqui mas é isso você pode usar independentemente também então isso aí é um um acréscimo né elas são um modelo bookshelf inclusive elas vem com perfurações né com rosca para você colocar elas como instantes né e caixas muito muito bem acabados vocês estão vendo o duto aí né muito legal gostei bastante das caixas vocês podem comentando aí já o que que vocês acham se vocês conhecem alguma dica aí sobre essa marca né nuance né que faz caixas de coluna também né muito bacana gostei mesmo mas as informações informações são parcas né então tá aí ó em cima twitter aí embaixo woofer e o o duto de ar aqui tá eu vou fazer as conexões e virar e a gente já volta aí mas nós vamos testar né já dá para ver a tela lá no fundo até mostrar para vocês a marca aqui ó nuance e aí vou virar a gente já dá uma volta vou vamos testar né vamos ver como é que fica aí o som com essas caixas e 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 bom gente tá aí né caixas não antes canadenses chatadenses show de bola total né Olha que Twitter bacana aí esse acabamento aí dá um tem uma impressão de caixoo assim é bem robusta mesmo e é uma caixa pesada né A gente fala é bem sólida tá falando isso aí em muito activities ou zombie está no gabinete também E a gente tem aqui as telinhas, né, telinha em bom estado também e elas tem as presilhas, né, fixa muito bem. Eu vou até deixar uma fixada aqui, fica uma fixada, outra sem, aí vocês podem ver com tela e sem tela, né, o embleminha é muito bonito, né, telinhas muito bem acabadas. Antes de partir pra outra aí, a gente vai fazer o vídeo delas hoje com o Pioneer VSX305, ele tá aí tocando o nosso também Pioneer CLB-S104, tem um parzinho aí dentro da Pioneer e agora sim a outra caixa, ambas em muitíssimo bom estado. O som dessas caixas é muito legal, gente, tá? Muito legal mesmo. As telas estão em muito bom estado, com as presilhinhas também. Só não vou pôr essa pra gente poder ver, né, ver assim uma com tela, uma sem tela. Vamos escolher outra música aí, vamos aumentar o som. Vamos ao passo a passo. Essas caixas valorizam muito o set, valorizam muito a reprodução. Eu gostei demais. Mais uma faixinha pra terminar aqui. E a gente lembrando aí, né, joinha, né, você disponibiliza presente. Ficamos felizes. Você pode compartilhar e se inscrever. E comenta aí o que você achou dessas caixas. Gostou? Já conhecia? Já conhecia? Fala aí pra nós. Eu vou ficar por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.